Mãe é um negócio absurdo, né? Sempre. Faz 150 mil coisas ao mesmo tempo. Agora, imagine uma atleta de vôlei. Você sempre gostou de vôlei? Sim. Agora imagine duas atletas de vôlei. Cada uma delas com três filhos. E os três filhos na beira da quadra, porque é o único jeito que tem delas educarem e estarem presentes na vida das crianças. Olha que história que nós vamos contar pra você agora aqui no Paraná no Ar. Mães, atletas profissionais que fazem de tudo pra manter os filhos pertinhos. Acompanhe. Verô, Dani e Pátia. As três são atletas profissionais. E na correria que toda mulher tem, ainda a educam. E cuidam dos filhos, sabe aonde? Na beira da quadra. E o ritmo é corrido. Gente, não é brincadeira o que eu tô falando pra você hoje no Paraná no Ar. Essa aqui é a Verô. Ela é atleta profissional de vôlei. Qual a posição que você joga, Verô? Eu, a ponta. Ponteira. Então, é uma mulher acostumada a pancadas no vôlei. Mas também tem os momentos mãe. Como assim? Esse pessoal aqui todo tava na beira da quadra, Verô? Ah, tem que ser, né? Férias também, a criançada, né? Tem que acompanhar um pouquinho a mãe. E é isso que elas fazem. Elas são minhas companheiras em tudo. Mas o legal é que elas são companheiras do time inteiro, porque todo mundo brinca com elas, né? Isso, isso. Todo mundo é meio mãe junto. Isso, isso. É engraçado. Você pode perguntar. Quem é a sua melhor amiga aqui, Aria? Ah, Manu. Ah, Manu e do time? E do time? Val. A tia Val? Val é a Valesquinha. É a Valesquinha. Val é a Valesquinha. Agora, apresenta essa turma aí. Quem é essa? Essa é a Zoe. Quantos anos ela tem? Ela tem... Não tem ano ainda. Não, não. Ela tem 11 meses. Essa aqui quem é? Essa é a Aria. Oi, Aria. Tudo bem? Sim. E você? Quem é você? Maria Fernanda. Quantos anos você tem, Maria Fernanda? 11. Enquanto a mamãe tá na quadra treinando ou jogando, quem é que cuida das duas? Eu. Sabe o que é muito legal? Sabe por que essa reportagem foi motivada? Por uma cena que eu vi entre as duas aqui. Você tava cuidando da sua irmã. A do meio tava correndo por aí. E você gritou assim pra sua mãe. Mãe, o bebê dormiu. A sua mãe tava com a bola na mão pra fazer um saque. Falou assim... Beleza, que legal, parabéns. E sacou. É sempre assim? É, ela me ajuda muito, muito. É uma irmãzona, né? E elas ficam do lado... Você viu? Acho que vai falar Nanda antes do que mamãe e papai. De tanto que fica junto. Verô, não é só você que deixa os filhos na beira da quadra. Lógico, por uma necessidade do dia a dia. Tem mais gente, né? Tem. Tem mais duas meninas. Tem mais duas mães no time. Tem a Dani, que tem três também. E tem a Patrícia, que também tem um menininho. Nós vamos ver a história da Dani agora. Por enquanto, não vão atrapalhar. Verô, ela tá no meio do treino e tá trocando o bebê. E o vôlei não para. Parou, parou, parou. Op, 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 op. Para aqui agora. Vem todo mundo perto de mim, que agora é minha vez mandar nessa história aqui. Dani, vem bem pertinho aqui com essa molecada. Dani, treinar e cuidar dessa turminha. Não é fácil, né? Não, não. Mas já é o aquecimento. Eu costumo falar que eu tô sempre aquecida. Tô sempre preparada. Se chamar pra jogar, eu tô pronta. Tô pronta, pronta. Mãe não tem tempo de descansar. Então vamos apresentar essa turminha. Você quem é? Matheus. Quantos anos você tem, Matheus? Treze. Treze anos. Puta, na beira da quadra, desde muito cedo ele? Muito cedo. Você gosta de ficar aqui na beira da quadra? Adoro. Gosto muito. Porque eu também gosto de jogar vôlei. Ele vai jogar no círculo. Passou na peneira, vai jogar. Não, tô vendo? Tem umas manchetes legais ali. Lá em casa, todo mundo tem que saber da manchete. Se não, não vai. É, começou desde cedo, tem que segurar pelo menos duas bolas. Como é que é o teu nome? Emanuela. Emanuela, me diz uma coisa. Você já aprendeu a dar manchete, que a mãe obriga que cada um saiba dar uma manchete? Sim. Deixa eu ver. Joga aí pra ela, vamos ver a manchete. Vai. Ó, nem eu consigo fazer isso com o braço que me dói. Você gosta de ficar na beira da quadra? Gosto. Muito, muito. E vai ser o que quando crescer? Eu quero ser jogadora de vôlei e também de futebol. É, meu Deus. Ô mãe. Tá jogando a escolinha do Emanuel. Agora, não vão fugir, né? Você quer falar o quê? Você sabe jogar vôlei também? Eu sei. Vai, deixa eu ver. Nossa, muito melhor que eu. O legal da gente ter essa, criar os filhos assim, dentro de a quadra, primeiro que eles vão vendo a disciplina que a gente tem que ter, o limite. Então, chegou aqui, começou o treino, eles já sabem. É a mãe trabalhando. Todo mundo, é a mãe trabalhando, embora não pareça, né? Mas vão ali para trás das grades, as meninas, os técnicos, né? O Clésio, a Tati, brincam com eles também. Todo mundo aqui distrai, todo mundo se ajuda. Nós temos que cuidar, além de cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, temos que cuidar da alimentação. E é na beira da quadra mesmo. É, e tem que ser tudo por aqui, a gente procura acoplar tudo aqui, quer dizer, é uma profissão que, graças a Deus, a gente ainda consegue trazer, né, os filhos para perto da gente, porque não é fácil. Antes de falar com a Pathy, uma pausa. O filhote dela, o Bernardo, está longe por uns dias, se não, estaria junto com essa turminha aí. Ela mata a saudade por foto. O Bernardo está com três anos e jogou Superliga até o sexto mês. Joguei grávida até o sexto mês. Até o sexto mês ele estava aqui? Estava. Superliga de 2014, ele jogou junto comigo. Agora, o que a gente quer esperar é o seguinte, a Superliga de 2018, 2019, ele vai estar ali na beira torcendo? Vai, com certeza. É isso que a gente quer. Essas são as meninas do time de vôlei aqui de Curitiba, o Curitiba Carob Vôlei, que é sensacional. Estão lotando as quadras e é isso que a gente quer. E, ó, não é fácil não, a rotina dessa mulherada é mais do que dupla ou tripla. E, para fechar, o flagra do momento mais íntimo entre mãe e filho. No intervalo do treino, a Verô ainda arranja tempo para amamentar. Com tanta dedicação assim, só dá para concluir que vocês, mulheres, são realmente muito além que qualquer adjetivo que a gente possa dar.